Então, parabéns mesmo, parabéns a cada um aqui que faz parte desse processo. Assim a gente ganhou, assim a gente vai ganhar a campeonato, com todo mundo. Parabéns a todo mundo. Então, você também. Primeiro gol profissional. É, muito feliz, né? É, muito feliz, né? Graças a Deus, trabalhando muito pela oportunidade. Deus abençoa aí com esse gol, ele vai ficar marcado com a minha vida para sempre. E a senhora? Ela tem que fazer o fixo, né? Fazer o quê? Que metido aí! Bora lá, bora lá! Bora lá, que metido lá! Bora, 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 bora! Vem! Vem! Tá aí, rapaziada. Mais três pontos conquistados na temporada. Vitória lá no Lacerdon de 1x0. Aquela transmissão da Dazon não dá, gente. Eita, Lacerdão foi Lacerdon. Aí trocaram o nome de Wanderson 500 vezes. Chamaram de Wanderson. Chamaram de Wandinho. Chamaram de Wanderson também. Acertaram algumas vezes. Aí trocaram o nome de Renzo por Chico. Chico por Renzo. Complicado. Uma transmissão tenebrosa. Aí, para falar também dos jogos das semifinais, a galera do chat me lembrou aí que eles falaram... Meu Deus do céu. Que eles falaram... É porque dá vontade de rir mesmo. Que eles falaram que as semifinais seriam realizadas em dois jogos. Só que só vai ser em um jogo único. Para cada jogo da semifinal. Aí eles falaram que ia entrar João Gomes no final do segundo tempo. É cômico mesmo, gente. É rir para não chorar. A transmissão da Dazon deixa a desejar. É uma falta de profissionalismo inacreditável, tá, gente? Mais paciência. Transmitiram aí o Campeonato Pernambucano. Que é aquilo que eu já falei na live do pré-jogo e do pós-jogo também. Começou a espantar todo mundo aquele primeiro jogo do esporte contra o Maguari, né? Que a transmissão foi tenebrosa. Assim, o narrador que não narrava, o comentarista que narrava e comentava um pouco e tal. O áudio horrível, transição de imagens horríveis e tal. Mas o que é que a gente pensava? O que ele estava pensando? Pô, peraí. Se o primeiro jogo foi horrível e os caras foram bombardeados de críticas por toda a imprensa, por torcedores, velho, foi destaque a Dazon no primeiro jogo do esporte contra o Maguari. Primeiro jogo do esporte na temporada. O que é que eu pensei? Pô, vai melhorar. Peraí, não é possível, pô. Que um cara, um emissor ali que está transmitindo os jogos e tal, não é possível que não vai melhorar. Mas não, eles... Pra mim, a maior bizarricidade da Zon até agora é continuar no amadorismo. Esse é o resumo, tá, gente? Mas eu não vou nem me alongar nisso aqui. Agora, só um parênteses. A comentarista, de fato, foi bem. Comentou ali bem a partida de modo geral, com bons dados estatísticos e comentando o jogo de forma bem lúcida ali e tal. Então, ela foi bem, de fato, na transmissão. O resto, transição de imagens, narrador, uma coisa simplesmente horrorosa. Eu queria começar o vídeo aqui falando que eu avisei. O que é o eu avisei? Vocês lembram que eu comecei... Quando começou ali a temporada, o esporte teve um sprint ali de 3, 4, 5 jogos. Aí tinha jogos que... Ibes, Belo Jardim, Afogados, Porto. Esses 4 jogos a gente cansou de falar. Gente, se ele colocar os reservas barra a base, a gente vai ganhar os jogos, vai rodar um pouco mais de elenco, vai descansar os titulares e vai observar um pouco mais quem é que está muito apto ali para jogar a Série B. Rezo está apto ou não? Está jogando bem ou não? Lucas André está jogando bem ou não? Fábio Matheus, Pedro Martins, Juan Xavier, Geranzinho, Paulinho. E os próprios reservas também? O Gabriel Santos, pum. Beleza que o Pernambucano não é parâmetro para muita coisa, longe de ser. Mas a gente ia ter uma noção mínima de como é que estão os nossos jogadores da base e os reservas iam ter um ritmo de jogo maior. Ok que a temporada foi se desenrolando e não tem muito o que a gente criticar ainda São Moreira, porque a gente é líder do Pernambucano, foi líder de forma disparada, 30 pontos conquistados, de 36 pontos possíveis, são 9 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 29 gols marcados, saldo de 23 gols. Então, não tem nem muito o que contestar resultados não, tá gente? É só parabenizar mesmo o excelente início de trabalho do esporte, de ano do esporte, que está garantido na próxima fase da Copa do Brasil, está nas semifinais do Pernambucano e a gente vai dar destaque às datas, tá? E na Copa do Nordeste a gente está na final e teve toda aquela campanha. Mas aí eu lembro que muitos aqui no canal falavam, não, se colocar os reservas contra o Porto, não vai jogar nada, vai jogar mal a partida. E é, é e ontem o que aconteceu lá contra o Central. Central ficou na frente do Porto na tabela de classificação, os dois com 14 pontos, mas ontem, saca aí o time que a gente jogou. Jordan, goleiro reserva, Everton reserva da base, Chico reserva da base, Renzo reserva da base, reserva da base, que eu não falei, ele é reserva e é garoto da base, tá? Filipe Hino na lateral esquerda, Fábio Matheus e Pedro Martins, dois garotos aqui da base, um que chegou da Copinha e o outro que já estava aí no time, assim, profissional desde o ano passado, né? Mas é da base também, Vargas, Wanderson, ou melhor, Wandinho, ou melhor, Wanderson, Edinho e Gabriel Santos. Gente, esse era o time que eu cobrava para a Enderson Moreira colocar nesses quatro, cinco jogos na temporada que eu citei. E detalhe, esse time reserva se mostrou bem qualificado e esse time reserva também ganhou do CSA lá de 3x1. O que que não era um time 100% reservão contra o CSA? Se eu não me engano, posso estar falando besteira agora porque falha a memória aqui, se eu não me engano, Sabino estava entre os titulares e Renan também. Mas assim, era duas ou três peças no máximo. Oito, nove jogadores dos titulares foram reservas barra base, tá? Facundo naquele momento era reserva. Então, mostrou mais uma vez que esse time estava qualificado para mostrar um bom futebol sim e resultado e vitórias convincentes nos jogos que a gente já citou aqui no canal. O gol ainda lá para vocês, pintura de Renzo de cabeça. Existem gols normais de cabeça e existem golaços de cabeça. Golaço no canto deslocou completamente o goleiro, uma cabeçada muito forte e firme. Renzo que foi o melhor em campo ontem, não só pelo gol, mas pela atuação extremamente segura na zaga. Edinho foi bem no jogo ontem, tá? Na live pós-jogo eu fiquei meio assim, pô, não coloca ele no top 3 não, mas pode estar ali entre top 3, top 4 e tal. Fábio Matheus e Pedro Martins se encaixaram bem na volância, fizeram um bom jogo também. O esporte fez um bom jogo de modo geral, tá gente? Primeiro tempo, horrível de modo geral, assim, esporte pouco criativo, um time que finalizou poucas bolas em gol, mas terminou o primeiro tempo vencendo, um gol de Renzo ali já na metade do final, da metade para o final do primeiro tempo, golaço de cabeça. O time do central, em momento algum da partida criou alguma chance clara, em momento algum da partida criou uma blitz em cima da defesa do esporte, não, o esporte soube se impor muito bem durante os 90 minutos e a construir essa vitória aí com tranquilidade de 1x0, que poderia ser ainda mais tranquila se no segundo tempo a gente não perdesse dois, três gols claríssimos. Perdemos um gol ali com o Matheus Vargas cara a cara, Matheus Vargas foi péssimo no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele melhora um pouco e de péssimo ele passou a ser ruim, inacreditável né, além disso, teve a cabeçada de Vanderson na trave, teve o gol perdido de Gabriel Santos, o time estava tabelando muito mais, criando jogadas com muita facilidade no segundo tempo, enfim, conseguimos vencer cara, eu acho que esse é o grande ponto do jogo de ontem, o time teve uma boa postura, teve uma solidez defensiva e ofensiva, principalmente no segundo tempo, e o resultado chegou, 1x0 gol de cabeça de Renzo, tá? Bom, agora aqui passar pra vocês a projeção aí das próximas, ah sim, mais uma coisa né, que eu esqueci de falar, sobre as alterações, meu ponto de crítica ontem pra ainda São Moreira vai ser sobre as alterações, ele poderia ter rodado um pouco mais ontem o time, quando eu falo rodar é, porra, tira a Matheus Vargas com 15 minutos do segundo tempo e coloca a Juan Xavier pra ele jogar 35 minutos, porra, poderia ser uma alteração? as primeiras alterações de Anderson foi aos 30 minutos do segundo tempo, ele poderia ter feito com 15, com 20 por exemplo, que poderia ser melhor ainda, pra dar um pouco mais de rodagem ali, pros reservas dos reservas, né, basicamente, enfim, ele não colocou o Juan Xavier no lugar de Matheus Vargas e teve essas questões de demorar muito pra mexer, colocou Lucas André aos 43 minutos do segundo tempo, ele poderia fazer essa alteração com 30 minutos, com 25, pra dar um pouco mais de minutagem pra Lucas André, que tem muito potencial também. Bom, gente, o resumão dessa primeira fase do esporte é isso, é, assim, impecável de certa forma, mas que poderia rodar um pouco mais o elenco, os garotos da base e os reservas, tá? Lembrando, eu quero deixar isso bem claro, minha crítica pra Anderson naqueles jogos lá de início de fevereiro, início de, é, metade de fevereiro aproximadamente, por volta disso, não era pra ele colocar, gente, 100% do garotos da copinha, não, tá? Eu tenho que frisar isso aqui mais uma vez, era pra ele colocar o Gezevas barra base, eu sempre falava isso, que foi justamente o que ele fez ontem, e no jogo contra o CSA também, é, enfim, é sobre agora o Tim Buzil e a gente passar o contexto do Campeonato Pernambucano, tá? O Tim Buzil ganhou de 1x0, golaço de julho aí, finalizando no ângulo, golaço 1x0, Nautico mereceu vencer o jogo, não acompanhei, mas pelos highlights que eu vou deixar então aí pra vocês, o Nautico também foi merecedor de vencer a partida e garantiu aí a terceira colocação do Campeonato Pernambucano, tá? E só pra eu projetar aqui com vocês a terceira fase do Pernambucano, o Santa Cruz também venceu o jogo de ontem, 3x1 contra o Belo Jardim e não apresentou um bom futebol, tá? Muito pelo contrário, vi um time mais uma vez extremamente vulnerável defensivamente, principalmente pelas laterais, mas enfim, isso aí a gente pode se aprofundar um pouco mais com o decorrer aí da semana que já vai começar, terça-feira já tem jogo do Santa Cruz, 4h30 da tarde, Petrola no Santa Cruz, jogo que vai ser transmitido pela TV Globo, tá? Quarta-feira tem Nautico e Salgueiro nos aflitos, o Nautico na teoria é favorito, a gente até debateu isso aqui ontem, Rapidez, com eu e Jander, 70x30 pro Nautico avançar e Petrola no Santa Cruz eu colocaria 51x49 pro Petrola no Avançar. Ah, porque você colocou 51x49 pro Petrola na Na prática deveria ser 55x45 pro Petrola, quase um trava-língua, ou 60x40 pro Petrola. Por que você não colocou essa aposentagem um pouco maior? Porque o Santa Cruz é um time extremamente sortudo na temporada, sortudo demais. então eu tenho que deixar as coisas muito niveladas ali porque o Santa Cruz se mostrou ser um time muito sortudo. Mas eu acho que o Petrola na Avança do Santa Cruz sim, tá gente? De 2x1 inclusive. E aí a semifinal do jogo do Sport vai ser na sexta-feira, sexta-feira santa, né? Dia 7 de abril de 2023, desse ano, lógico. O horário aqui tá 4h30 da tarde aparentemente, né? Que vai ser contra o Petrola no Santa Cruz. E o Retro vai enfrentar o Nautico, o vencedor de Nautico ou o Salgueiro, tá? E rapaziada, terminou a primeira fase do estadual, agora a gente vai entrar na fase de mata, né? Tem as quartas de final a semifinal, jogo único aí, tá? Pra as quartas de final e também pra semifinal. Na final aí são dois jogos. O Sport nesse momento é muito favorito pra ganhar o Campeonato Pernambucano. Se vai fazer valer o favoritismo, eu não sei, o campo é que vai mostrar. Mas o Sport tem disparadamente o melhor elenco, não só o melhor time, mas o melhor elenco também. E disparadamente apresentou o melhor futebol, o Retro ali um pouquinho abaixo e um pouquinho abaixo do Retro também o Nautico. Então, o Sport pelo menos assim passa uma segurança que dá pra chegar na final e também se possível conquistar o título que será a nossa obrigação porque os nossos rivais nesse momento estão no patamar bem abaixo do que a gente está vivendo aí na temporada, né? Bom, mas vamos aguardar. Ainda tem quarta de final, tem semifinal pra gente trazer aqui toda a análise completa. O Santa Cruz não está aparecendo um bom futebol, longe de estar. Eu acho que o Santa Cruz hoje é a quinta força do Estado. Pra mim, está abaixo, lógico, do Sport, do Retro, do Nautico e do Petrolina também em termos de futebol apresentado, em termos de pontuação na tabela, lógico. Mas vamos aguardar. Quando eu falo estar como quinta força, não é na história, né, gente? Óbvio que não. Mas eu estou falando no momento da temporada do Santa Cruz, ele apresenta o futebol palpérrimo. Mas talvez a vitória de ontem contra o Belo Jardim vai iludir alguns torcedores do Santa Cruz, né? Gente, o Santa Cruz não jogou nada ontem. O gol que o Santa Cruz fez, o terceiro de Pipico, a defesa do Belo Jardim falou, olha, Pipico, faz. Eu não estou falando que eles foram mal intencionados, tá? Eu estou falando que eles são tão ruins que eles deixavam Pipico livre assim na pequena área pra fazer o que queriam, pra fazer o que quisessem. Paciência. E nos contra-ataques o Belo Jardim só não fez gols porque falta 10% de qualidade técnica, falta 10% a mais de capacidade física de ter uma velocidade boa na transição de contra-ataque. E é todo um contexto, né, gente? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sino. Abraço aí pra todo mundo. Valeu!